Você tá com a minha mulher aqui? Você é casado, seu filho de... E os tios dela, e os tios dela, a mãe dela, o povo dela, acha que ela é certinha? Eu tô te perguntando, rapaz, tu não brinca comigo não. Tu foi pro motel? Foi. Com o cara e com a menina? Foi. Homem pega sua esposa traindo com o vizinho e faz mulher contar como tudo aconteceu. O homem que aparece nessa imagem leva uma surra após pegar a mulher de seu vizinho. Quem, tio? Para na câmera! Para na câmera! Para! Para na câmera! Para na câmera, tio! Fala aí! Vê essa tampa rosto. Fala! Vem tampa rosto pra ver, velho. Para na câmera, tio! Para, mano. Fala na câmera! Quem? 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 Tu me conhece, mano. Fala na câmera! Você tá ameaçando nós? Tá ameaçando! Fala na câmera, tio! Tá ameaçando, seu carregado? Para na câmera! Me conhece, velho! Não interessa! Você tá com a minha mulher aqui? Você é casado, seu filho de... Você é casado! Não interessa que ela não fale aqui! Você é casado, tio! Você tem família! Após o ocorrido, o homem que grava este vídeo, após pegar no flagra sua esposa traindo no motel, toma uma atitude de fazer sua esposa confessar tudo o que aconteceu. Ele pede pra ela assumir o que ela é, na verdade, após o trair. A mulher toda sem jeito, até um certo momento, não diz nada, até o homem dizer que ele não está ali pra brincadeira. O caso, segundo ele, aconteceu em Tocantins. Ele fala que a família de sua esposa acha que ela é uma mulher moça de família e bem santinha. Não se controla! Olha pra essa câmera aqui! O que foi? O que é que tu é, Parlinha? Fala pra mim o que é que tu é! Fala! O que é que você é? Fala pra mim o que você falou que eu sou! Você é o que? Não, não pode falar isso! O que é que você é? Mas você não é! Fala! 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 Fala!